O setorista do Flamengo chegando aí com as informações do time de Jorge Jesus com um baita de um desfalque. Fred, sem Bruno Henrique na decisão, pelo menos na primeira partida, boa noite pra você, bem-vindo. Boa noite, Anaína, boa noite, Lofredo, PVC, Lino. É verdade, não desfalque tanto, né? Bruno Henrique, um dos principais jogadores do Flamengo, teve um problema na última partida, ele tava com dores na panturrilha esquerda e acabou sendo poupado. Não tem uma lesão ainda, mas como tem um segundo jogo na quarta-feira, vai ser poupado. A tendência é que aí o Jorge Jesus tem várias opções que ele pode escolher. Tem Pedro, que talvez seja a principal opção, jogador que já tem, mesmo tendo iniciado só quatro jogos, já tá com cinco gols, fez o gol naquele último jogo. Ainda tem a questão de ele ter sido revelado no Fluminense, tem aquele gás a mais, né? Se o Jorge Jesus quiser também uma outra opção, um jogador de mais velocidade, tem o Michael, Pedro Rocha, enfim. A opção é que não falta aí pro Jorge Jesus substituir o Bruno Henrique. O restante do time, a tendência é que seja o mesmo que todo mundo já conhece, torcida do Flamengo desde o ano passado, com aquele mesmo time do primeiro jogo, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. E na frente ali, vamos ver aí se vai ser Pedro. Essa dúvida, né? A gente tá mostrando o campinho aí. Eu apostaria no Pedro, até pela boa fase que ele tá. Essa é a minha pergunta então agora pros meus comentaristas aqui. Vou começar contigo, Lofredo. Quem você colocaria e o que muda com cada um deles, né? Eu acho que a gente tá voltando, a gente já teve essa discussão no começo do ano antes da pandemia. Já, já. É, é bem interessante, inclusive, me parece que eu tô voltando no tempo. Mas, é, Michael tem mais as características, tá? Do Bruno. Do Bruno Henrique. Tem mais as características, tem um posicionamento que pode ser mais parecido, uma velocidade maior e o Pedro, você tira o Gabigol um pouquinho da área, mais pra fazer do Bruno e coloca o Pedro por dentro. Ele também faz de boa, né? Ele também faz e faz muito bem. Ele faz até quando, com os dois, eles trocam de posição, o Bruno Henrique vai por dentro, o Gabriel sai. Então, assim, acho que tem utilizado mais, por mais que o Michael seja o jogador mais de características semelhantes do Bruno Henrique, tem sido mais utilizado o Pedro, foi utilizado em diversas partidas o Pedro com o Gabigol. Nessa contra o Fluminense, não, mas foi utilizado em diversas oportunidades. Então, eu acho que vai ser o Pedro. PVC. Eu tô aqui lembrando as alternativas que ele fez. Ele colocou o Pedro contra o Boa Vista quando tirou o Bruno Henrique. Mas as alterações do Jorge Jesus foram sempre muito parecidas. E quem ele tem colocado no lugar do Bruno Henrique é o Vitinho. Então, eu acho que faz sentido o que o Fred disse agora, porque o Pedro entrou, fez o gol e entrou no lugar do Bruno Henrique no Fla-Flu. Eu acho que ele tem razão de dizer que é o Pedro, mas eu não me surpreendo se for o Vitinho, porque houve momentos em que ele colocou o Vitinho de segundo atacante. É que, como ele não conseguiu, durante o jogo de quarta-feira, entrar com bola tocada, se você observar o final do Fla-Flu de quarta-feira, o Flamengo ergueu bola na área mais do que é costume. E fez o gol, assim, com o Pedro. Então, eu estou com o Fred e acho que vai ser o Pedro. E aí, Lino? O Pedro, só lembrando aqui, já tem cinco gols na temporada, hein? E nem titular é, né? Enfim, isso quase sempre entrando ao longo das partidas. Janaína, a gente precisa entender o que muda no time do Flamengo em função de cada um desses jogadores. A grande dificuldade do Flamengo contra o Fluminense foi o jogo por dentro, porque o Fluminense fechou com os três volantes, os dois zagueiros, os dois laterais não iam em perseguição muito pelo lado do campo para poder congestionar mais o centro do campo. O Flamengo não conseguia, raramente conseguiu passar com os laterais por dentro e, quando passou com o Felipe, conseguiu fazer o gol com o Pedro e conseguiu construir alguma coisa. Então, o jogo do Flamengo normalmente é tentar atrair zagueiros para que eles saiam e deixem espaço para quem venha do meio, essa movimentação entre linhas que o Gabigol faz bem, que o Bruno Henrique faz bem, esse é jogo de centro. Abrir jogadores para que os laterais possam passar por dentro e essa passagem por dentro foi muito bem marcada pelo Odaí, pelo Fluminense. Então, você colocar o Pedro significa você ter um pouco mais de jogo por dentro. Talvez isso congestione e facilite um pouco mais as coisas para o Fluminense. Por isso, ele pode estar pensando realmente num jogador de lado, de amplitude, como dizem os treinadores, para poder abrir um pouquinho mais o jogo. O Michael pode ser esse cara, o Vitinho pode ser esse cara, o Gabigol pode abrir e ele reposicionar o time. Eu prefiro o Pedro, mas eu não tenho tanta segurança assim de que vai ser ele pelo jogo congestionado de centro do Fluminense. Muito bem. Fred, vamos falar um pouquinho do Mister? Ele teve uma reunião com o Landim, né? A gente viu no Globosport.com o que aconteceu, que inclusive ele deu indicações de que deve permanecer no Flamengo, mas assim, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. Eu queria que você atualizasse para a gente ter essa situação, esse assédio pesado do Benfica em cima do Jorge Jesus. É verdade, Jana. Sim, existe uma confiança grande de que ele vai permanecer, mas também existe ainda uma certa apreensão, até porque o Jorge Jesus ainda não falou publicamente sobre o assunto. Então, acho que é o que, na verdade, está faltando, para tentar colocar uma pedra nesse assunto, o Flamengo seguir em frente. Mas, internamente, há a confiança de que ele vai cumprir a palavra dele, renovou há muito pouco tempo. Existe uma espécie de pacto com os jogadores, mas acho que o que está faltando é isso, é ele se pronunciar, falar oficialmente. Imagino que não vai acontecer ainda depois do jogo desse domingo, talvez quarta-feira, porque o Jorge Jesus entende que não há necessidade, que ele não tem motivo para ele ficar toda vez que algum clube mostrar interesse nele, ele tem que via público e se manifestar. Como ele já renovou o contrato, para ele a vida está normal. Mas, realmente, dá para entender a torcida do Flamengo ficar apreensiva com tanta notícia do Benfica, ainda mais tendo uma relação forte do Jorge Jesus com Portugal e com o próprio clube. Quero ouvi-los. PVC. Bom, hoje, o Marcos Braz esteve no Ninho do Urubu, de manhã, na hora do treino, e conversando com os jogadores, o que ele disse foi, esquece o Jorge Jesus. O Flamengo tem um problema. O problema se chama Fluminense Futebol Clube. Até porque o Flamengo não ganhou do Fluminense na quarta-feira. O Jorge Jesus não vai tratar, como disse o Fred agora, o Jorge Jesus não vai tratar disso antes de terminar a final do campeonato. Não vai cuidar disso. Ele pode até botar na cabeça qual vai ser a decisão dele. O Landim e o Marcos Braz têm muito na cabeça, como disse o Fred agora, na decisão, na renovação do contrato. O que é que o Landim disse para o Jorge Jesus? O que é que está te prendendo? O que é que está te dando medo? E o Jorge Jesus responde, Ah, o fato de que não se sabe o que vai acontecer aqui. Pode não ter futebol. Não, isso se você esquece. O Campeonato Carioca já está voltando. O Campeonato Brasileiro volta dia 9 de agosto. Se é por isso, você fica. E o Jorge Jesus disse que fica. Renovou o contrato. Então, não existe, em teoria, o receio de que ele vá. É claro que pode estar na cabeça dele o desejo de voltar para casa. Para ele é muito confortável. Ele mora a 5 quilômetros do Seixal, que é o centro da mesa do Benfica. Ele mora na região do lado do Benfica. Então, é muito prático para ele. Só que tem o desafio. E o desafio ele aceitou. Não vai tomar decisão e não vai, principalmente, anunciar nenhuma decisão antes de disputar a final do Campeonato Carioca. É, não vai se... Pelo menos não vai se posicionar em relação a isso, né? Em público. E faz todo sentido, porque o Benfica não precisa... Pode esperar muito bem, cerca de... Menos de uma semana para uma resposta sim ou não, para ir atrás de outro no mercado ou então para preparar o seu próximo ano que vem. O seu próximo ano. O Benfica vai ser vice-campeão. O Benfica vai ser vice-campeão português. Isso vai garantir. E o Campeonato termina em 26. O Campeonato termina já em 26, Lufrego. É, então. E a distância para o Porto já é grande e para o Sporting também. Não está nem correndo risco de... Não é que precisa de um técnico imediatamente porque precisa solucionar. Não, vai ser vice-campeão português e aí vai preparar a próxima temporada. Então, não precisa... A resposta pode ser depois. Ele tem que pensar mesmo no que vai acontecer agora. Lino? Lino?